Olá e bem-vindo à aula 2 do nosso curso de pintura digital. Eu sou o Dom e vamos começar. Se você, o que eu espero que tenha feito, assistiu à aula 1, então a gente aprendeu a configurar a nossa workspace aqui no Photoshop, a carregar as paletas e a configurar os pincéis, os brushes, para o jeito que a gente quer, certo? Então, hoje, a gente vai aprender a fazer a parte da iluminação. A gente vai começar um pouquinho desse estudo de iluminação, usando uma esfera, usando uma bolinha, para a gente poder definir posições de luz e como que comporta, como que a gente faz isso. Então, vamos começar. Aqui eu já criei um arquivo novo, no tamanho de uma A6. Vamos criar uma nova camada. Eu vou pegar aqui a seleção circular. Segurando o Shift, você consegue fazer uma bolinha perfeita, um círculo perfeito. E vamos pintar aqui, vamos escolher uma cor. Eu vou pintar aqui, vou pegar o cinza. Vamos pegar o nosso baldinho de tinta, aqui. E pintamos o nosso baldinho. Select, deselect. Cadê? Está aqui em cima. Isso. E vamos lá. Então, a gente vai criar uma nova camada. O que a gente faz agora? Segurando o Alt, o Alt esquerdo do seu teclado, se você passar no meio das duas camadas, olha a lei. Ele muda. Para quê? Para vincular a camada 2 à camada 1. Tá, Dom? E isso quer dizer o quê? Pera aí que eu já vou mostrar para vocês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que você pinta na camada 2 só vai aparecer dentro da camada 1. Legal, né? E isso vai ajudar a gente muito. Muito mesmo. Porque a gente não vai precisar se preocupar com um pincel, ou um brush, que vai sair para fora do desenho. Depois a gente tem que apagar isso. Por enquanto, isso a gente não vai poder. E nem que não vai poder. A gente não vai precisar se preocupar. Então, vamos começar aqui. Eu vou criar uma nova camada, mas vocês não precisam. Para eu mostrar o quê? Para eu mostrar aonde que vai estar o nosso ponto de luz nesse desenho, nessa bolinha. O nosso ponto de luz vai estar aqui. O nosso solzinho. Aqui, bonitinho. Olha ali. E fazendo o desenhinho. Vamos colocar uma carinha feliz aqui no nosso solzinho. E... Bonitinho. E o nosso solzinho vai soltar os raios dele nessas direções. Certo? Vamos começar, então, nessa nossa camada 2, que é a camadinha que está vinculada. A gente vai começar a pintar. A gente vai começar a pintar o quê? A gente vai colocar o ponto de luz aonde que vai ter mais brilho da nossa bolinha. Certo? E também, na onde tem luz, tem sombra. Ah, Dom. Mas tá. Você fez isso aqui, mas como é que... Eu suavizo isso. Como é que eu deixo suavizado? É exatamente assim. Com o mesmo alt esquerdo, é uma ferramenta, é uma tecla que vai ajudar muito vocês. Com o alt, se você segurar ele, ele vira o conta-gotas. Isso você vai usar repetidas vezes. Você vai passando com a caneta em cima do desenho e vai clicando com o alt e vai suavizando. Olha lá. Já temos... Já começamos a ter um desenho mais suavizado. Se você segurar o alt e clicar com o botão esquerdo, o botãozinho que seria o botão esquerdo do seu mouse, e você puxar, você aumenta ou diminui automático o tamanho do seu pincel. Isso vale do Photoshop CS4 pra frente. Do Photoshop CS3 pra trás, você tem que clicar com o botão esquerdo, reduzir o tamanho do pincel e voltar. Mas, suavizando aqui, a gente já consegue ter uma nuance de cores bem mais legais, bem mais bonitas. Já começa a ter um certo volume a nossa bolinha. Tá. Legal, Dom. Mas ainda tá cheio de... de... de imperfeição, né? Sim. Sim. Tá cheio de... de risco aqui. Tá todo... tá todo... é... facetado. Tá todo cheio de etapas, né? Como é que a gente faz? Agora, é esse pincelzinho sem aqui, e o que que acontece? Você pega o Hardness, clicando com o botão esquerdo, você clica no Hardness e reduz pra zero. Olha só. Aí agora, quando você passa, ele suaviza. Por quê? Porque ele não está mais rígido. Ele está bem mais soft, né? Ele não tá mais hard, ele tá soft, é uma beleza. O inglês do menino é uma maravilha. Olha aí. Certo? Agora a gente consegue ter uma... uma nuance de cores e... transições bem mais... bem mais bonitinhas. Certo? Aí? E agora? Tá aí, legal. Beleza? Mas, Dom, o nosso solzinho, ele é amarelo. Então, vamos colocar o amarelo. Vamos pegar até o amarelinho aqui do nosso sol. Olha aí. Vamos pegar o amarelinho do nosso sol e vamos jogar na onde é o nosso... foco de luz. Olha ali. Nosso ponto de iluminação e a gente vai dar uma sombreada mais forte para dizer que é uma luz direta. Olha aí. Legal? Legal? Bacana. Tá. E agora? A bolinha está flutuando. Certo? A bolinha está flutuando aqui e eu não sei o que eu faço. Então, vamos aqui para a nossa background. Criamos uma nova camada. Para quem não sabe, o atalho é Ctrl, Alt, Shift e a letra N de navio. Sim, sim. Você aperta as quatro teclas ao mesmo tempo e você vai criar uma nova camada. E agora, o que a gente faz? Vamos fazer a sombra da nossa bolinha. Vamos fazer a sombrinha. Vamos voltar o Hardness para o 100%. Eu vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho do diâmetro mestre e eu vou pintar aqui. É, aqui. Vamos pegar a borracha para tirar os excessos. aqui agora na borracha eu vou reduzir o Hardness para dar uma pesada. Agora a gente pega aqui com o Hardman E só para dar a penumbra da nossa sombra Legal? Vamos fazer um outro teste Eu vou criar uma nova camada Aqui, vamos clicar aqui Vou criar uma nova camada e vou fazer uma outra bolinha Vou pintar essa bolinha de uma outra cor Vamos escolher uma cor aqui Laranja, eu gosto de laranja Certo? Temos uma cor base aqui de laranja Fazemos a mesma coisa Criamos uma nova camada E vinculamos Só que agora eu quero uma luz que venha de frente Exatamente de frente, frontal A nossa bolinha Então Eu vou começar A pintar E o ponto de luz Começa no meio E se espalha Certo? A sombra da nossa bolinha A sombra da nossa bolinha Vamos aqui Para um marronzinho Para dar a sombra Vamos pegar um tom mais claro Vamos ver Esse daqui é o mais claro que eu tenho Então vamos pegar um branco Vamos colocar aqui E agora a gente vem para o nosso soft brush A gente começa a pintar em volta Suavizando Vamos pegar de novo Vamos pegar de novo Uma conta Da outra bolinha de trás Vai, vamos lá Eами Viver Manos E agora o que a gente faz? Criamos uma camada. Embaixo da camada da nossa bolinha, vamos colocar o preto e vamos desenhar a sombrinha do mesmo jeito que a gente tinha colocado. E está aí a nossa segunda bolinha. E independente da posição que você faça, o trabalho é sempre o mesmo. É você segurar o alt, pega tom, vai passando, vai suavizando, vai usando o alt de novo. É alt, clica, alt, clica, alt, clica. É um trabalho repetido, mas que vai dando, quanto mais você for fazendo essa suavização, mais, menos passadas, menos degraus de cor você tem. Então você tem uma coisa mais nuanciada, você começa a criar um volume mais uniforme. Legal? Gente, essa aula então vai ficando por aqui. Eu quero que vocês treinem, façam bolinhas e treinem com lados diferentes. Qualquer coisa que precisar é só me chamar no Skype. E fica assim, gente. Qualquer dúvida é só me chamar. E até a próxima aula.